Música Eu achei muito legal, divertido Eu tô aprendendo a escrever código Música Então, eles estão adorando, né? É uma bagunça, eles viram sobre criptografia, né? Tem até um personagem que eles gostam aí Tá bem interessante Eu fico na área de TI, né? Então já é meio que natural Ela gosta muito de computador, de celular De jogo também, videogame Já faz parte do dia a dia da gente Música 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 Aqui é um espaço brasileiro totalmente dedicado para crianças de 8 anos, 6 anos Com trabalho de qualidade, tecnologia, blockchain, IoT, programação e realidade virtual A gente espera receber umas 500 crianças durante todo o evento Música 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 Música